Eu não vim aqui pra entender ou explicar, nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim, eu vim pelo que sei, e pelo que sei Você gosta de mim, é por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção que eu fiz pra você Que eu guardei pra você Pra você não esquecer que eu tenho um coração e é seu Tudo mais que eu tenho, tenho tempo de sobra Tive você na mão e agora tenho só essa canção Eu não vim aqui pra entender ou explicar, nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim, eu vim pelo que sei, e pelo que sei Você gosta de mim, é por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção que eu fiz pra você Que eu guardei pra você Pra você não esquecer que eu tenho um coração e é seu Tudo mais que eu tenho, tenho tempo de sobra Tive você na mão e agora tenho só essa canção Eu não vim aqui pra entender ou explicar, nem pedir nada pra você Nem pedir nada pra mim